Naturalmente a equipa flaviense a triunfar nesta partida, sempre complicada aqui no estádio do... Não estou a tentar jogar à toa e a tentar dar de alguma forma uma desculpa pelo interparecimento que está a sentir. Naquela fração de segundos lhe ficou um bocadinho a favor. Responde o desportivo de Jabes, aquele centro, a Juninho. Bola precisamente para Jonathan Toro, cruzamento para Juninho. E também é bastante agressivo defensivamente. Ponta pé livre no ataque do desportivo de Jabes, Jonathan Toro vai bater e está a zona de conflito com o corte de promissor ao desportivo de Jabes. Sim, sim. João Reis. Publicidade que correspondeu com a bola fora. Falta de Lamine sobre Jonathan Toro. Ponta pé livre para o desportivo de referência, embora ele apareça por vezes mais junto a Guedes, quase que num 4-4-2. Mas hoje com o Elitano a jogar mais na aula. E o Elitano é um jogador que, jogando na aula... Atenção aos Chaves, o remate de grande defesa de Léo Naváquio. É a melhor situação de insistência por parte do desportivo de Chaves. Depois, o remate de Jonathan Toro para esta enorme defesa de Léo Naváquio. É um grande remate do jogador hondureiro. A bola e não fosse uma excelente intervenção de Léo Naváquio. E a equipa dos Chaves poderia ter chegado ao primeiro. Outra vez, o Chaves a querer marcar, cai um jogador do desportivo de Chaves. A parte dos protestos ali de André Almeida e de outros jogadores da formação... O que a equipa adversária está a fazer? E daí, quer uma, quer outra equipa, a não conseguir, de alguma forma, a sair com a bola mais jogável da sua família. João Reis, o cruzamento na pancada. Reta final da primeira parte deste penúlito. Joel Vital. Jonathan Toro. Pachi. Ponta pé livre para o desportivo de Chaves. Ponta pé livre batido por Jonathan Toro. Atenção ao remate e quase que... Nuno Coelho. Seria um duro gol para a equipa do Sporting da Covilhã. Valeu ali a ação defensiva. Árbitro na segunda liga. Não sei o que se dizia. O árbitro é a decisão final. Mas, de facto, é a segunda liga. Quatro do penalti e o outro na recarga. É um penalti que me recomendei na primeira parte. Atenção ao remate. Por muito pouco Juninho não consegue chegar àquele cruzamento. Tudo porque é um jogador que Voura tenha qualquer tipo de intervenção. Apoio à direita por parte de Jonathan Toro. Rafael Viegas. O cruzamento para Léo Greco. Ante o partido, o grande confusão na área dos transmontanos. Filipe Cardoso ganhou o duelo sobre Jonathan Toro. Saber quem será o outro jogador a sair será Jonathan Toro. Sim, parece que o Carlos Pinto também aqui a tentar ganhar um bocadinho mais ali o meio campo. Embora no Sporting da Covilha está praticamente Gilberto e Filipe. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma